Música O programa que iniciou com a intenção de dar mais suporte às propriedades rurais do Estado para a gestão e adequação socioeconômica ambiental já começa a gerar bons resultados junto às famílias rurais em todo o Estado. É na região norte do Estado que vamos acompanhar a história da família Chuantes, uma entre tantas famílias que estão inseridas no Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar e que encontraram no planejamento e na gestão o segredo para viver no meio rural com renda e qualidade de vida. O Programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar é uma iniciativa do Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, para promover a gestão das propriedades rurais familiares, gerando indicadores sobre a evolução das condições sociais, econômicas e ambientais desses estabelecimentos. O programa, que já está no segundo ano de implantação, é executado pela EMATER. As famílias participantes foram selecionadas nos 495 municípios de atuação da EMATER no Estado. Por meio de um processo que aconteceu em três etapas, a partir de um diagnóstico produtivo, ambiental e econômico, do planejamento da propriedade e do desenvolvimento do plano de gestão, a curto, médio e longo prazo. Mais de 1.200 técnicos da extensão rural foram capacitados e em torno de 20 mil planos de gestão serão implantados até 2019. Na região norte do Estado, 890 famílias de 42 municípios estão inseridas no programa e recebem o acompanhamento da equipe da EMATER. No município de Chapada, a família Chuantes é um entre muitos exemplos onde o trabalho de gestão já começou a mostrar resultados. A atividade leiteira é o carro-chefe da propriedade, seguida da produção de grãos. O bom relacionamento da família e o trabalho com essas atividades estão permitindo à organização da família para realizar a sucessão. Anualmente, na propriedade de 44,6 hectares, são produzidos 168 mil litros de leite e 53 mil quilos de soja. O importante papel da mulher nas atividades e nas tomadas de decisões é reconhecido na propriedade, fator essencial que ajudou a construir o que a família tem hoje. Em pouco tempo, apenas realizando algumas mudanças e práticas de gestão e organização, as atividades na propriedade estão consolidadas, gerando resultados econômicos, sociais e ambientais favoráveis. Com as práticas de gestão aqui na atividade leiteira, então, que evolução vocês perceberam aqui na atividade? Bom, a rentabilidade está boa, cada vez a gente quer melhorar mais, para isso eu conto com a equipe da EMATER, para me ajudar, para nos ajudar aqui na propriedade. Aumentaram a produção também? Também, aumentou a produção, aumentou acho que nesses quatro anos, fora essa época agora, como eu já falei, é uma época difícil, mas nós aumentamos a produção em média de uns 8 litros vaca dia. E que ações foram realizadas aqui na propriedade, nas atividades produtivas, no grão e no leite, e que resultados foram obtidos? Então, a atividade carro-chefe aqui da propriedade é a bovinocultura de leite, e a segunda atividade é o grão, especialmente a soja. O que foi realizado, então, foi o acompanhamento da gestão, desde o ano de início de 2014, e a hora que a gente tem acompanhado mensalmente a propriedade, a gente realizou alguns ajustes, especialmente na parte de dieta dos animais, planejamento forrageiro, e a gente conseguiu, então, dentro desse período que a gente está trabalhando aqui com a família, subir de uma lucratividade da área do leite de 29% para o último ano chegar a 50% de lucratividade. Na questão do grão, que seria a soja, que a família também produz, a gente conseguiu aumentar a lucratividade de 30% para 40%, mas a gente observa muito que a lucratividade, a renda bruta por hectare é muito maior na atividade do leite, é onde a gente consegue resultados melhores. Por exemplo, no último ano agrícola, a soja rendeu 3 mil reais bruto por hectare, enquanto que a atividade leiteira rendeu 8 mil reais brutos por hectare, então a gente observa que essa diferença é bem maior, é muito mais lucro na atividade leiteira, e também a renda, como a dona Iara mesmo falou, é mensal. Se acontecer alguma intempérie, pode baixar um pouco o leite durante um mês, mas não vai existir, assim, uma perda total da produção. Através dos indicadores técnicos, econômicos, sociais, e ambientais, gerados a partir da elaboração do plano de cada propriedade inserida no programa, é possível monitorar e analisar os resultados obtidos, além de orientar para os ajustes quando necessário. Na propriedade da família Chuantes, uma das características observadas através do diagnóstico foi a dependência de energia elétrica. Em decorrência da atividade leiteira, as recomendações técnicas da equipe da Imater foi para o aproveitamento do esterco bovino para a produção de energia com biogás. Hoje, a família Chuantes conta com um biodigestor instalado na propriedade. Isso é interessante colocar, porque a gente já tem o esterco via canaletas, né? E daí a intenção é, amanhã e depois, botar um girador a gás para ordenhar as vacas com o girador tocando a gás. Aí, basta os custos da energia elétrica e tudo, né? Isso é a intenção nossa. A instalação desse biodigestor, ela se deu através de uma política pública estadual com o convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, através do FEAPER. Além de toda essa redução de custo que é possível fazer se utilizando o gás ou se utilizando mesmo o gás natural para a produção de energia, para fazer, então, tocar os equipamentos da sala de ordenha, que é um dos desejos da família, também haverá a possibilidade de se utilizar essa energia gerada no formato de gás ou ainda também para tocar um motor gerador de energia elétrica fazendo o funcionamento, então, dos equipamentos da sala de ordenha. Além disso, é possível se dar o destino correto a esses dejetos dos animais e o líquido resultante dessa fermentação também pode ser utilizada nas pastagens na forma de nitrogênio líquido e que vai facilitar, então, o uso desse dejeto. Pois, se colocarmos diretamente o esterco na área onde os animais estão em pastoreio, os animais deixarão de fazer o pastoreio por conta do dejeto e assim não haverá nem cheiro nenhum e os animais continuarão fazendo esse pastoreio normalmente. O trabalho envolvendo a gestão da propriedade rural busca envolver a unidade de produção em todos os aspectos, econômico, ambiental e social. Além das vantagens para o meio ambiente e as evoluções econômicas alcançadas na propriedade da família, o bem-estar e a qualidade de vida são as maiores conquistas. O trabalho de organização e melhoria de arredores com práticas de jardinagem, entre outras ações, tem motivado ainda mais a família que encontrou no meio rural o seu modo de vida. Além da questão econômica que já comentamos, na parte ambiental conseguimos dar o destino correto aos dejetos dos bovinos, a parte de mata ciliar já está adequada e também a parte da alimentação da família. Hoje, no momento, estamos conseguindo produzir cerca de 39 produtos de subsistência dentro da própria propriedade, reduzindo bastante a quantidade de produtos que vêm de dependência externa. Isso é um fato muito importante que todas as famílias precisam ter consciência da produção interna da propriedade. E também o ajardinamento dos arredores da propriedade também já está concluído. A família Chuantes é mais um dentre muitos exemplos de famílias que estão transformando suas realidades com ações simples de gestão e planejamento. Com o acompanhamento constante da assistência técnica e a determinação das famílias rurais em melhorar suas atividades e os espaços onde vivem, a agricultura familiar se apresenta fortalecida no cenário futuro. É importante destacar que a gestão da propriedade rural é importante em qualquer segmento, em qualquer atividade que se desenvolve. E o Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar foi criado com o objetivo de levar a nossa família assistida a ter avanços nos campos social, ambiental e econômico. Nós, a nível de região, com certeza podemos dizer que o Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar, pegando como exemplo a família Chuantes, está dando certo. Mesmo sendo apenas o segundo ano, já tem grandes avanços, mas sempre com a consciência de que cada família tem o seu tempo, cada família tem a sua situação, a sua realidade e uns evoluem mais rapidamente e outros nem tanto. E aqui deu um exemplo que em dois anos já tivemos avanços significativos e o que é mais importante, nas três grandes áreas da sustentabilidade, que é a técnica produtiva e econômica, a área ambiental e a área social. O quilo vivo do boi parabate foi vendido a R$ 4,75, sem variação. O quilo vivo da vaca parabate ficou em R$ 4,15, com redução de 0,72%. Cordeiro parabate, o quilo vivo, foi negociado a R$ 5,89, com aumento de 0,51%. Suíno tipo carne, quilo vivo, foi vendido a R$ 3,26, com queda de 0,91%. E o litro do leite foi comercializado a R$ 1,12, sem variação. A seguir, começa a 40ª Expo Inter. E no quadro Janela Rural, uma abatedouro móvel auxilia pequenos suinocultores no abate dos animais. E no quadro Janela Rural. E aí Legenda Adriana Zanotto